O pessoal agora vem churrada de perguntas sobre a Coronavac, se ela funciona mesmo, se ela é boa, se ela é pior que as outras e tal, assim, só pra vocês entenderem, né? Tudo que a gente fala em ciência é o tempo todo dinâmico. E realmente aqui no Brasil tá tendo o fenômeno da variante Delta, né? Fenômeno também de pessoas pegando Covid, que a gente já esperava, a gente sabia que uma vacina é 100% eficaz. E no caso da Coronavac, ela vacinou a população mais susceptível, a queda da eficácia que é a população idosa. Então, naturalmente, estão fazendo trabalho sobre isso e o debate da terceira dose não é só da Coronavac. A Pfizer já anunciou que é necessário, a AstraZeneca também debate sobre isso, né? Janssen já tá debatendo a segunda dose, então a coisa é universal. Óbvio que no Brasil, né, como teve esse início todo só com a Coronavac, né, e a população já tá vacinada, que tomou a Coronavac, né, desde janeiro, né, e a terceira dose é o grande debate atual do mundo inteiro, Estados Unidos começou, Israel começou, tem um vídeo aqui só falando sobre isso, a terceira dose. Então, provavelmente, as pessoas que tomaram a Coronavac vão começar a tomar a terceira dose, o Ministério já autorizou. E, inicialmente, o Ministério disse como estratégia, ele vai usar a Pfizer, tá o debate também da AstraZeneca, para o reforço de pessoas que tomaram a Coronavac, né? E aí vai ter o debate técnico, científico, com o Butantan, que tá questionando por que não se coloca também a Coronavac como uma vacina de reforço. E aí vão ter informações científicas que os órgãos técnicos, no caso a Anvisa, vai definir, junto com o Ministério da Saúde, com o Butantan, os outros órgãos, qual vai ser a melhor estratégia para se utilizar a terceira vacina. É a realidade do mundo todo. Ah, Júlio, tomei a Coronavac, é pior? Esqueça isso, né, se vacine. E agora você vai ouvir o que a Anvisa e o Ministério da Saúde vão delimitar e dizer com qual vai ser a sua terceira dose. E aí não tem jeito, é uma decisão realmente técnica e que vai deliberar, tá bom? Até agora o Ministério apontou como utilização disso. E tem trabalho já eles fazendo, tanto com a AstraZeneca, como a fase, como dose de reforço da Coronavac. Mas tem que esperar essa informação técnica, essa definição deles, tá bom? Espero que tenha ajudado, não se desespere, você tá vacinado, nada 100%, continua as medidas, a gente vai ter uma terceira dose em breve. Um abraço.